Tinha roupa velha, velho. Tinha roupa velha. Tinha roupa velha, comprava roupa velha. Era um bolo desse tamanho. Porra, que porra, aquilo, velho. Ciumiu aquilo? Uma coca. Uma coca e uma roupa velha. Pô, tio, me dá uma coca. Aí, por causa disso, ferro velho. Uma coca e uma roupa velha. Uma coca de garrafinha, enferrujada e uma roupa velha. Ligando barrigudo.